Todos que nos acompanham há algum tempo sabem que não temos nenhum parente morando aqui na Noruega. E isso nos faz muita falta. No entanto, adotamos uma família norueguesa aqui, os nossos vizinhos. Por isso, decidimos organizar um jantar especial para eles em nosso jardim. Eles são pessoas incríveis e sempre nos ajudam aqui na Noruega. Para ser honesto, eles nem parecem noruegueses. Digo isso porque são muito abertos a novas culturas e pessoas. Os pais de nossos vizinhos eram diplomatas e eles se mudavam constantemente para vários países ao redor do mundo, principalmente no continente africano. Talvez seja por isso que eles são tão diferentes dos típicos noruegueses. Por experiência própria, é praticamente impossível fazer amizade com o norueguês, mas posso dizer que eles foram exceção. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alex Dias e neste canal eu falo sobre a Noruega e demais países escandinavos. Eu também mostro um pouco do dia-a-dia de minha família aqui, neste país incrível que é a Noruega. Olha só esse tempo. Não está muito bonito o tempo hoje, mas faz parte, né? Nem todos os dias são dias com flores. Mas se bem que as flores estão crescendo bem rápido, viu? Este ano. Então, meus amigos, agora eu vou preparar um salmão, porque a gente vai fazer um jantar surpresa para os nossos vizinhos, que é praticamente a nossa família. E é uma receita bem simples de salmão, como eu falei anteriormente. A gente comprou uma peça, digamos que inteira de salmão. Parte do salmão, viu? Vamos lá lá ver aqui para você ver. Uau! O salmão é tudo de bom, cara. Vou ver se eu consigo mostrar para você aqui. Olha só que maravilha. E o cheiro disso, cara. Ó! Coisa linda, né? E esse salmão vem com escama também, entende? De alguma maneira, a escama deixa o gosto bem interessante. Aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou cortar um limão siciliano aqui. Um pouquinho mais para cá. É uma receita bem simples, mas saborosa. Eu vou fazer engaçado na churrasqueira ali. Cortar aqui o limãozinho. Só dou umas furadinhas aqui, para ainda ficar o tempero fixar, né? Vou colocar aqui em cima da aba de cortar carne. Beleza! Salmão fresquinho, viu? Só até o balão. Aí eu dou uma furadinha aqui. Só para o tempero dar uma fixada. É bem simples. Eu venho com um limão siciliano. Porque ele não é muito cítrico. Vem da Itália isso aqui. É, da Itália. E é ecológico também. Eu joguei aqui um limãozinho. Para dar aquele gostinho. Peixe tem que ter limão, né, meus amigos? Aí eu tenho aqui um tempero, né? Pimenta preta com limão. Como você pode ver aqui. Vou colocar relativamente uma quantidade boa. Nossa, velho. O cheiro disso aqui, você não tem noção, viu? E aí eu acho que os nossos vizinhos vão gostar bastante. Na verdade, a gente está fazendo aniversário hoje, né? É, de 70 anos. E a gente vai fazer essa surpresa para eles. Aí vem um salzinho, né? É brincadeira. Vou vir aqui um pouquinho de sal. Eu vou deixar ele marinando. Vou para o tempero fixar, entende? E aí eu vou fazer daqui uma hora, uma hora e meia, aproximadamente. Só que eu vou passar isso no vídeo, né? Vou deixar adiantar, digamos assim. Um pouquinho mais de sal. E voilá. Aí eu vou colocar no plástico novamente, no papel. E aí deixo marinar por aproximadamente duas horas. Beleza, vamos lá para o próximo. Agora eu gostaria que você prestasse bem atenção. Pois tenho uma pergunta para você. Você gostaria de ganhar uma viagem com acompanhante, com tudo pago, para quase qualquer país do mundo? Então participe da promoção Você no Mundo com a Nômade. Além da viagem, você também concorre a um iPhone 15 Pro Max. Para participar é muito simples. Basta abrir uma conta na Nômade usando o meu cupom nórdica. Uma observação. Tudo maiúsculo e sem acentuação, ok? Na descrição desse vídeo tem o passo a passo de como você pode participar dessa promoção. Então clique no link e se cadastre. Lembrando que você não paga nada para abrir uma conta na Nômade. E se você ganhar essa viagem, venha conhecer a minha família aqui na Noruega. Mas atenção, você só tem até o dia 31 de maio para participar. Então não perca essa chance. Eu também tenho algo a dizer a você que nos assiste a partir de Portugal. Eu estou com uma ideia aqui de ir até Portugal, fazer um encontro com os inscritos do meu canal. Porque eu percebi que o Portugal é o segundo país que mais assiste os meus vídeos aqui no canal. E eu também sempre tive um sonho de conhecer Portugal. Na verdade essa ideia eu tive com o James do canal A Família Italiana. E a gente conversou bastante a respeito. Porque ele também percebeu que em Portugal é o segundo país que mais assiste os vídeos deles também. Então a gente gostaria muito de fazer esse encontro em Portugal com vocês. Mas eu gostaria de saber se vocês apoiam essa ideia ou não. Escreva aqui nos comentários. Então vai ser muito interessante. Vou levar, como falei anteriormente, vou levar algumas coisas típicas aqui da Noruega. Eu não sei se vai aparecer muita gente. Mas se for vai ser muito bom. Porque eu vou levar bastante chocolate norueguês. E vai ser bacana. O James também vai levar algumas lembrancinhas da Itália. Isso vai ser legal porque a gente vai se conectar mais. E eu posso conhecer vocês pessoalmente. A intenção não é tipo, ou eu sou famoso, eu vou dar autógrafo ou coisa do tipo. Não é nada disso pessoal. Eu só quero realmente conhecer vocês. E é isso, beleza? E agradecer também pelo apoio. Ok, Hannah. Você pode explicar o que é isso? Sim, é um... É um caviar. É um caviar. É um caviar. E então é... Tem alguns aperitivos aqui. E tá ficando pronto. Cada um faz uma coisa e já já a janta vai ficar pronta. Olha só que maravilha. Só que eu não posso comer, tô na dieta. Então já se passaram duas horas. E agora eu vou colocar um pouquinho de azeite. Cara, vai ficar top demais isso aqui. Não vou exagerar no azeite. E eu venho com papel alumínio. Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui no papel alumínio também. Azeite eu posso abusar. Nem tanto, né? Eu venho aqui, jogo salmão. Prontinho. Eu vou colocar um pouquinho mais de limão. Só pra dar um... Um tchan. Aí tem algumas ervas que eu vou pegar ali dentro. Eu já vou pegar pra vocês verem. Deixa aí lá lá dentro. Tá me esquecendo, cara. Beleza, deixar o azeite aqui. Limãozinho já foi. Pimenta também. Beleza. De volta. Nós temos aqui um tempero muito interessante. Que é o dill. A gente usa bastante em peixes. Agora eu vou... Hortar aqui pra vocês, né? Prontinho. Agora é só fazer o seguinte. Jogar no salmão. Como você pode ver aqui, ó. Nossa, o cheiro disso aqui é surreal. O cheiro de... Coisa fresca, de... Verão, de comida... Sei lá, cara. Comida exótica, diferente. Eu acho que a gente não utiliza muito esse dill no Brasil, não, viu? Eu acho que... Se tem aí, me diz aí nos comentários. Porque eu nunca vi no Brasil, não. Agora é só tampar aqui. Fechar, na verdade. Deixar bem fechadinho. Deixa eu cortar aqui. Mas, se isso que é isso, é impensível, né? Eu vou deixar marinar mais um tiquinho. Fazer por etapas. Deixa eu marinar por mais um... Mais aproximadamente uma hora. Aí eu levo pra churrasqueira. Daqui a pouco eu vou... Botar a churrasqueira pra funcionar. Pra dar aquela smoke. Deixar aquela formacinha pegar no peixe. Beleza? Então, vamos lá pra próxima etapa. Agora, quero agradecer as pessoas que apoiaram o meu trabalho aqui no YouTube no último vídeo. Muito obrigado de coração a Demar Faião por contribuir com 100 reais, irmão. Deus te abençoe. Agradeço também a Kátia Azevedo por contribuir com 50 reais. E ao Bruno Brito Matar por contribuir com 25 reais. Que Deus abençoe cada um de vocês por acreditarem no meu trabalho aqui na plataforma. Suas doações serão totalmente usadas para melhoria e manter este humilde canal. Muito obrigado novamente. Então, a churrasqueira tá acesa. Agora esperar o fogo ficar mais forte. Agora eu vou mostrar um negócio pra você aqui. Uma receita, né? Que eu vi na internet. Já, já. Olha só a bandeira da Noruega. A gente vai rastear porque nós somos patriotas. Olha só que maravilha. Batatas amassadas. Eu vou colocar aqui no forno. Olha, não repare a bagunça. Porque a gente tá cozinhando. Depois eu vou arrumar tudo isso. Vamos lá. Vai ser bem rapidão porque a batata já está cozida. Cara, é difícil filmar e ao mesmo tempo cozinhar. Rimou, hein? Vou botar aqui, sei lá, 200 graus. Deixa eu ver. 200 graus. 15 minutinhos. Tá pronto. Vai, Nua. Joga a bola. Aí, jogador de futebol. Olha só essa mesa linda, cara. A Ivana é fera, viu? Bata a decoração, arruma a mesa. Agora vamos lá com salmão. Uau, que coisa linda, cara. Como eu falei pra você anteriormente, tá difícil, viu? Gravar e cozinhar. Queria tanto que tivesse alguém pra me ajudar, assim, pelo menos segurar a câmera, cara. Ia ser top demais. Mas quem sabe um dia, né, Nua? Quando você tiver maiozinho, ajudar o papai. Segurar a câmera. Aí eu vou deixar a fumaça... O salmão pegar a fumaça, né? Pra ficar com aquele gostinho de smoke. É, falando bonito, hein, pai? Brinca? Inglês? Eu acho que já tá pronta aqui a batata amassada. Ah, mas ficou bom, hein? Eu acho que tá com a cara bonita. Vou mostrar mais de perto pra você. Eita! Fumaceiro. Você tá pensando o quê, pai? Até champanhe tem. Olha que coisa bonita, cara. Champanhe pros nossos vizinhos. Tem uma espécie aqui de... Sei igual o que é isso aqui, cara. Isso aqui não é saudável, não. Não, eu vou nem tocar, viu? Não é não, Nua? Mas tá ficando bonito. Alô! E o salmão tá aqui. Tá assando ainda. É, uau! Tchau, tchau! Tchau, sentado. Tchau, tchau! E é isso aí, o salmão ficou pronto. Maravilha. Ah, agora chegou a hora de comer, comer, comer. A sobremesa acabou de ficar pronta. Pena que eu não vou poder comer essa sobremesa. Fazer o quê, né? É tipo ter um brownie aqui, um bolo sueco. Que na verdade é esse daqui. Bem gostoso. E aí tem também um creme e morango e chocolate ralado. Tchau. 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 Acredito ou não, mas são nove horas da noite. Como isso é possível, cara? Nove horas da noite e o solzão lá no céu. Aqui fica o fjord. Olha o fundo. Vou jogar o zoom aqui pra você ver. Aí. Pensa num lugar bonito, cara. A gente mora num local muito previnegiado. Olha as flores do pé de ameixa e também do pé de cereja, né? Tô até gaguejando aqui de tão lindo que é, cara, esse lugar. A árvore tá quase prontinha, né? As folhas já estão saindo com força total. Cara, que lindo, velho. E ontem à noite chegou a nossa caixa aqui, nossa correspondência, né? Que a gente faz pedido de comida via internet. A Johanna, porque eu tô na dieta e não como praticamente quase nada dessas comidas. Olha só a caixa. Tô aqui com todas as pacotinhas. Vou mostrar aqui pra você. Tem cinco pacotes, né? Uma semana inteira. Deixa eu colocar aqui. Eu vou mostrar também as receitas prontas, né? Que vem num papel. Deixa eu tirar aqui. Ok, agora eu vou mostrar as receitas pra você aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Olha só. Tem esse aqui que é tipo, como é que eu posso dizer, um iok. Isso mesmo. Esse daqui é bacalhau com alguns vegetais. Muito saudável. Esse aqui eu posso comer. Esse peixe que eu não sei o que é. Sei. É uma espécie de peixe bem diferente, com purê de batatas, abobrinha e por aí vai. Bem saudável também. Tem esse aqui que é cuscuz. Mas, acredito que sim, cuscuz. É um cuscuz diferente, né? Cuscuz marroquino, alguma coisa do tipo. Aí tem carne moída, que faz umas almôndegas. Um molhozinho especial. Muito saudável também. E por último, uma comida viatinamita. Como você pode ver aqui. Frango, tem um arrozinho. Bem agredoso, digamos assim. E é isso. Bem simples e prático também, né? Ah, esqueci de mostrar mais uma coisa aqui. Aqui vem uns congelados. Tem uma espécie de bolsa. Deixa eu tentar abrir aqui. Com gemo, né? Como você pode ver aqui. E aí, tem o peixe. Esse aqui é o peixe toshk e bacalhau, né? Esse aqui é o bacalhau fresco. Olha só. Diferente, né? Aí vem aqui o frango. Já vem cortadinho. Cara, mais fácil do que isso, impossível. A receita tá praticamente tudo escrita, né? Esse aqui é o peixe sei. É, isso mesmo. Da Noruega também. Depois eu vou pesquisar sobre esse peixe que eu não conheço não. Tem um iok aqui. Muito bom. Deixa eu ver mais. Mais gelo. Tem queijo. Parmesão. Carne moída. Já vem empacotadinha. Maravilha. E agora tem um iogurte natural. É, isso mesmo. Tem um creme de leite, alguma coisa do tipo. Isso mesmo. Mas isso aqui é o que, cara? Ah, creme fresh, né? No caso, creme fresco de leite. Agora eu vou colocar essa caixa na reciclagem, né? Que é papel. Aqui a gente separa tudo pra reciclar. E é muito bom, cara. E é isso. Uma vez por semana nós recebemos essa caixa da Hello Fresh. Deixa eu mostrar aqui a marca primeiro pra você, né? Da empresa. Se você mora aqui na Noruega, eu recomendo. Hello Fresh. Não tô ganhando nada pra fazer propaganda pra eles. Mas é muito saudável mesmo. Uau. Vou fazer algum desses aqui. Eu não sei qual. Estava pronto pra treinar hoje, né? Treinar a perna. E olha só. Acho que pegou fogo em algum lugar aqui nesse shopping. Vai saber se for ir num supermercado. Ou até mesmo na academia. Carro de bombeiro pra todo lado. Todo mundo do lado de fora e o alarme tocando. É, pai. Eu vou ter que fazer uma caminhada e malhar mais tarde. Ah, a gente ficou. Na verdade, foi meio que alarme falsa. Acho que acabou a fumaça, alguma coisa do tipo, acabou acionando o alarme de incêndio. Ou se não, alguém clicou no alarme de incêndio e acionou. Mas bora lá. Treinar a perna hoje. E a academia vazia. Só pra mim, pai. Aí sim, meu brother. Uma coisa que não dá pra entender. Por que treino de perna é tão difícil, cara? Já tô pedindo arrego. Mal comecei. Mas bora lá, né, pai? Tem que fazer mais uns 10, 20 minutinhos aí. E é isso. Vamos que vamos. Perder esse bucho aqui. Porque não dá, pai. Agora chegou a hora da esteira. Fazer mais ou menos uns 30 minutos de esteira. E perder umas calorias a mais. Por incrível que pareça, eu descobri por que meu rosto tá sempre inchado, né? Eu tenho bastante tensão hídrica. Como eu já falei várias vezes nos meus vídeos. E aí eu comprei um suplemento. Pra dar uma ajudada aí, né? Aí eu comprei potássio, magnésio e cálcio. Vamos ver se vai dar uma murchada nesse rosto aí. E também tô bebendo bastante água. Pra ver se eu consigo perder essa retenção hídrica, né? Que às vezes não é nem gordura. Mas é água no seu corpo. Tô parecendo um baiacu, cara. Não dá. Não dá mesmo, cara. Até que enfim chegou a minha correspondência. Da Temo. Pô, cara. Top demais. Tava esperando isso aqui já faz um bom tempo. Tá maluco? Beleza. Vamos aqui abrir o pacote. Cara, tem tanta coisa aqui que eu tenho que abrir pra saber o que que é. Né? Mas. Ah, vou despejar tudo aqui. Eita nóis. E aqui tá uma bagunça terrível. Porque eu já tinha... Eu abri uma outra caixa. Ah, isso aqui é uma câmera, cara. Que eu comprei. Eu vou instalar aqui. Porque, meus amigos, eu não confio 100% aqui na Noruega, não. Né? Eu acho perigoso, assim. Isso aqui eu não faço ideia. Ah, uma peruca que eu comprei. Só pra fazer umas brincadeiras com a Johanna. Uma mochila. Vou colocar aqui do lado. Então, acabei de fazer aqui um almoço bem saudável, né? Fiz uma carne bem magra também, né? Como você pode ver aqui. Fiz grelhada. Aqui tem pepino. E aqui tem abobrinha com tomate. O negócio tá top demais. E olha só o tempo como é que tá. Vou comer aqui do lado de fora. Mas o tempo tá meio esquisito, cara. Tá escuro. E eu acho que vai cair um toro, ó. Como diz minha mãe lá na Bahia, né? Agora vamos pra janta, né? Pro almoço, né? Na verdade. Olha o tanto de flores que a gente comprou. A gente vai ter que espalhar lá pelo jardim. Em breve. Agora vamos lá. Comer. E aí você? Gostaria de explorar um país na Europa, Ásia, África ou América? Então não perca a chance de participar da promoção Você no Mundo com a Nomad. E ganhar duas viagens com acompanhante com tudo pago. Nos mais de 180 países onde o cartão Nomad é aceito. Então abra sua conta pelo aplicativo, site ou se já for cliente, participe diretamente. Inscreva-se no site da promoção, preenchendo seus dados pessoais. E concordando com os tempos de privacidade, você também pode concorrer a um iPhone 15 Pro Max. Acomumem também números da sorte ao se cadastrar e indicar amigos, realizando operações de câmbio na conta corrente ou investimento. A promoção é válida até o dia 31 de 5 de 2024. Você também pode conferir seus números da sorte no site a cada 10 dias. Aproveite também os benefícios exclusivos da Nomad, com conta global de mais de 180 países, com zero taxas mensais. Essa é a sua chance. Não deixe essa oportunidade escapar. Para abrir a conta, leva menos de 5 minutos. Você só precisa de RG ou CNH. E não paga taxa de abertura ou taxa mensal de manutenção. Até sala VIP no aeroporto de Guarulhos, a Nomad tem. E você, gostaria de ganhar até 20 dólares? Acesse o link na descrição deste vídeo e nos comentários fixados. Abra sua conta na Nomad e economize no câmbio, usando meu cupom NÓDICA. E você, gostaria de ganhar até 20 dólares? 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 Yeah, let's go. I don't wanna break down I always feel like I could break now